Olá, pessoal! O recado hoje é pra você que participou do processo seletivo para o curso de Administração Pública da Universidade Federal de Ouro Preto. Confira com a gente aqui se você é um dos convocados para a matrícula. Lembre-se, o período de envio de toda a documentação para que a sua matrícula seja realizada acontecerá da data de 18 de fevereiro a 24 de fevereiro. Vá ao edital, olhe item por item da documentação a ser enviada e não deixe para a última hora. Bora fazer Administração Pública?